Gravando, este é para o Carlos Augusto. Vamos jogar uma partida. Gravando, facou no YouTube. Vai lá, vem. Deixa pra ir. Vamos jogar uma partida. 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 É um trigo! É um trigo! Tá com trigo! Não, não! Não ensina! Já serve, já serve! A Cidade! É um trigo! Eu que agradeço! É um trigo! Eu que agradeço! Aonde a gente acha que a pau E a jovelha E a jovelha Obrigado, 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 né? Obrigado Tá bom, né, mãe? Não, tá bom Tá bom?